Há um blando. Não estava muito fora ali o Corosma. O Corosma a matar. E o Grêmio! Gritem comigo para o Corosma. O Corosma! Ricardo Corosma! Alta o Bacão no estádio do Bregão. E agora é a sua velha. Que grande! Que grande gol do Ricardo Corosma. É o quinto gol da seleção nacional. É magia no estádio do Bregão esta noite. Frente à Noruega. O Oresma traz aqui o elemento de imprevisibilidade. Ele estava muito fora da posição. Devia estar mais dentro da área. Mas não. Vem à procura da ponta esquerda. Acaba por recolher a bola que sobra do cruzamento. Feito por Cédric na direita. Porque ninguém lá chegou. E aqui agora vem para dentro. Corta para dentro. E aproveita o pé direito para meter a bola em ar. Junto ao posto mais distante. Acaba por trazer, repito, a tal imprevisibilidade. Porque, a partir desse lado, um dos dois avançados. Quando há cruzamento para a área, tem que estar na área. Não estava e acaba por recolher benefícios disso mesmo. Duas situações na esquerda. Uma da direita. Foram os momentos de ignição para o público. Estava até aqui muito conservador, digamos assim. Ricardo Curesma e a magia. Nada como isso para fazer mexer o público do dragão.